Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu venho para mais uma abertura de caixa da Natura do ciclo 3 de 2020, referente a essa revista aqui. Aqui está a minha notinha e eu vou adiantar para vocês, tá? O vídeo já mostro ela aberta, não sei se vocês conseguem ver, tá aqui ela fechadinha. Pronto, adiantei aqui, está aberta a minha caixinha, já vou mostrar para vocês o que eu pedi, vamos lá, mas antes eu quero agradecer aos que me seguem, tá? Por comentarem embaixo, tá participando comigo, tá bom? Interagindo e assim, foi pedido, né, que eu pedi umas coisas aqui para a loja, né? Porque eu vendi muito produto da Natura, né? Ajudou a praquinha, está lá na frente, tudo, a loja ajudou bastante. Então, eu pedi esses sabonetes aqui da linha Todo Dia, sortido, tamara e canela, cereja e avelã e avelã e cassis, tá? Esses aqui, sortidos. Pedi também, é, esse kit aqui que está por R$104,00 na revista desse ciclo, é, beijo perfeito e beijo do nosso jeito de humor, tá bom? Esse kit aqui, que os dois vêm juntos por R$104,00. E também, essa colônia Humor de Salto Alto, tá? Essa aqui eu vou abrir para vocês estarem vendo, estou curiosa para ver a embalagem do vídeo, né? Gente, mas antes quero, é que nem eu falei, agradecer a vocês que me seguem, que gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Abertura de caixas, ó, tá vendo? Esse aqui é o Humor de Salto Alto. Também pedi, é, essa colônia feminina Crisca, Crisca Drama. Pedi também, é, essa biografia, que é uma colônia feminina, Natura, biografia, tá? Acho que, se eu não me engano, é aquela nova, né? A embalagem do vidro é nova, tá? Biografia. Pedi também, é, comprando os três vidros de perfume, né? Que você, escolhendo, é, entre a colônia Crisca e biografia e a do humor, aí você podia escolher uma terça, uma quarta, quarto perfume que sairia de grátis, né? Praticamente. Esse, eu escolhi Ecos Castanha, Friscor de Castanha, tá bom? Então, aí, é, deixa eu recapitular aqui, é, essa aqui, ó, dessa revista aqui, tá na, tá na promoção, é, de R$149,00, esse kit aqui, é o Humor. R$149,00, ele tá saindo por R$104,90, tá? Esse aqui, ó, presente, beijo, humor feminino com elixir, tá? Aqui, ó. Bom, é esse kit aqui. Também pedi esse batom aqui, fases, mas pra tá conhecendo, tá? Acho que essa cor, se eu não me engano, é a cor nova. Uma cor mais nude, assim, tá bom? É, também pedi o novo batom, é, esse batom aqui, que é o novo batom Matte Poider. Gente, me corrija se eu estiver errada, porque ele é novo, foi lançamento. E eu quero agradecer a uma inscrita, a Silvia, que pediu pra mim falar sobre esse batom aqui. Eu vou tentar fazer um resumozinho, assim, das primeiras impressões desse batom aqui. Eu já conto pra vocês também, tá? Silvia, obrigado por comentar e pedir. E ele é assim, tá? Nesse tom, assim, é um tom nude também, parece, mas é um, a cor dele, deixa eu ver aqui pra vocês. A cor dele é o Rosé, tá? Que esse batom foi lançamento agora da Natura, que ele tem um pouco tempo, né? Que ele é tipo em pó, né? Acabamento Matte, aveludado, alta pigmentação na primeira passada. Aqui tá falando, tá? Com micropartículas naturais que disfarçam as linhas finas e contribuem para a uniformização dos lábios. É diferente esse batom aqui, né? Foi lançado. Deve ter que dar uma pausa aqui, já voltei, tá? Então, é... Aí vieram a revista nova, né? Natura, que tem lançamento aqui, que é o do ciclo 14. Gente, eu não sei porquê, aqui na minha região, é... Dura em torno de 14 dias cada ciclo, né? É, que é diferente, né? Eu não vejo assim nos outros, aqui dura 14 dias. Então, a gente vai entrar nesse ciclo 14, tá bom? E esse aqui é o lançamento, o novo Luna Absoluta, que tá aqui na capa. Então, foram esses meus pedidos, pessoal. Agradeço a todos que comentam, que participam. Curte aí, compartilhe, tá bom? Obrigada a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.